E você imagina uma garota de 13 anos recebendo um anjo falando isso daí pra ela. Exatamente. Hein? E com toda a responsabilidade que se acarretaria. Porque uma mulher que engravidasse, o que aconteceria com ela? Ela é pedrada. Pedrada, exato. Ela seria apedrejada, escurraçada. Você entendeu? Então não foi fácil. E ela não foi apedrejada por quê? Porque José não a acusou. Por isso. E ele aceitou recebê-la como esposa. Aí ninguém podia apedrejar. Ninguém podia apedrejar. Seu próprio marido. Exatamente. Seria a mesma coisa. Se o juiz não der a sentença, você não pode chegar lá e prender o cara. Entendi. Você entendeu? Se não tiver corpo, não tem crime. Entendi. Então, como juridicamente ela não pôde ser acusada de adultério, e o José ainda a recebeu com a esposa, ninguém podia fazer nada com ela. Porém, isso a livrava de ser apedrejada e ser banida. Mas não livrava de ser fofoca, mal falada, desprezada. Então Maria foi uma mulher muito especial, uma menina mulher, 13 anos, porque Maria pagou um preço muito alto para ser a mãe de Salvador. Eu nem sei se até os católicos que veneram Maria têm a dimensão do que significou para ela ter sido mãe numa gravidez, naquelas circunstâncias, virgem. Ninguém ia acreditar nisso. Nenhum médico ia dar bola para o menino daquela. Ela teve que ter um ato de fé muito grande. Por isso que uma coisa muito linda de Maria, que pouca gente percebe isso, como eu falei, nem sei se os católicos que a veneram têm essa dimensão de quão grandiosa foi essa mulher. Maria não foi uma mulher qualquer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ninguém pode chegar ao pé da cruz. Mas os soldados abrem uma exceção e deixam chegar ao pé da cruz duas pessoas, Maria e João. São os pais. Por que João? Porque Jesus vai pedir ao João para cuidar de Maria. É isso. Não é isso? O João, o discípulo amado e a mãe. Maria Madalena ficou ao longe. Porque a Bíblia fala que as mulheres que seguiam Jesus até a cruz, elas chegaram até o Calvário, mas ficavam observando a distância. Porque os soldados não deixavam ninguém chegar ali perto da cruz. Não deixavam. Então Maria Madalena, as outras Marias que ficavam ali, elas ficavam a uma distância. Os outros apóstolos caíram fora. Só João e Maria que estavam ali e o soldado deixou Maria e João chegar ao pé da cruz. E quando Maria chega ao pé da cruz, Jesus olha para ela. A Bíblia fala que Jesus declarou, João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Eu imagino que naquele momento, isso não está no evangelho, é uma dedução, uma liberdade poética minha ou homilética. Jesus, como ser humano, porque ele era Deus em forma humana, ele deve ter sentido a dor, porque ele orou e o pai não respondeu. Jesus já estava sentindo dor. E ele sentia a ausência do pai, que foi a pior dor que Jesus podia sentir. Em aramaico, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E o pai não falou nada. E ele vendo ele sendo escorraçado e o diabo deveria estar fazendo tudo para Jesus desistir do sacrifício. Um ladrão julgando impropéreo sobre Jesus. Os soldados rindo dele, debochando, Jesus estava nu. E Deus faz chegar ali, quem ali? Maria. A mesma mulher que deu de mamar para ele. Que o carregou no ventre. Eu acho que Jesus deve ter perguntado assim, pai. Tem até uma música nisso, né? É Roy, da Nicole Noderman. Jesus deve ter olhado, pai, por que eu vou morrer? Por que eles me odeiam tanto? Eu só vim pregar o amor. Quando Maria chega, ele lembrou. Agora eu sei por que eu vou morrer, pai. É por ela. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está tomada a decisão. Maria foi algo que Deus usou para dar força para Jesus na cruz. Parece blasfêmia eu falar isso, mas não é. Porque como ser humano, Jesus precisava dar força de outras pessoas. Tanto é que no jardim do Меня, ele pediu aos discípulos que orassem com ele. Porque ele não estava aguentando o fardo sozinho. Então eu tenho respaldo bíblico para dizer que Deus usou Maria para dar força para Jesus naquele momento. O conforto de mãe.